Olá, eu sou Eliezer Santana Júnior, jornalista do Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão em Neuromatemática, o CPI de Neuromátia. E vamos continuar falando sobre a lesão do plexo brachial. O entrevistado de hoje, neste ciclo de entrevistas, é o Luíde Lustosa. Ele é fisioterapeuta e está terminando ali, agora neste mês de 2022, em julho, o seu doutorado, lá no Laboratório de Neurociências e Reabilitação, o Labner, que pertence à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Luíde, muito obrigado por estar aqui, pela sua presença, e seja muito bem-vindo. Obrigado a você, Eliezer, por me receber e pela oportunidade de poder compartilhar um pouco do que eu vivi durante esse período de doutorado com vocês. Espero que acrescente bastante para todo mundo. Nós agradecemos, Luíde. Luíde, esse ciclo de palestras, a gente está falando sobre a lesão do plexo brachial, e sua pesquisa, ela é extremamente essencial para a gente entender melhor. Eu estava lendo sobre isso, eu vi que, basicamente, quando a gente fala sobre lesão do plexo brachial, a gente envolve, fala sobre motricidade, sobre a cinemática, né? Você poderia explicar, Luíde, como a lesão do plexo brachial, ela atrapalha os movimentos? Sim, o plexo brachial, ele é uma grande rede de nervos formada pela fusão de várias raízes nervosas que vêm da região cervical e da região torácica. Então, são quatro nervos cervicais e mais um nervo torácico, que vão ali fazer uma série de fusões e subdivisões que vão dar origem a todos os nervos do membro superior. Esses nervos, eles, basicamente, têm a função de suprir toda a inervação sensorial, então, para a gente poder ter sensibilidade, tato na pele, sensação de temperatura, calor, pressão, e também para suprir a inervação motora do braço, né? Então, todo o plexo brachial, ele vai ser responsável por permitir que o nosso sistema nervoso central possa controlar os músculos do braço. Então, quando a gente tem uma lesão do plexo brachial, a gente está falando de uma lesão que vai prejudicar essa conexão do nosso sistema nervoso central com os músculos. Então, o nosso cérebro, né, ele não vai conseguir mais emitir os comandos que fazem o nosso braço se mover. E isso vai trazer uma série de prejuízos para o controle do movimento do membro superior. Tem algumas lesões que vão trazer mais prejuízo para os movimentos de ombro e de antebraço, né? Você conseguir mover o seu braço. Outras lesões vão prejudicar mais os movimentos de mão, né? E existem algumas lesões que são mais graves, que quando comprometem o plexo brachial como um todo, né? Quando você tem uma lesão de todas as raízes nervosas, aí você tem um comprometimento mais grave. Você tem o comprometimento de todo o movimento do membro superior. Mas, em geral, a gente tem alguma região que é preservada. Normalmente, o que a gente vê é uma lesão que afeta, né? Você tem um prejuízo nos movimentos de braço, né? A musculatura do ombro fica muito prejudicada. Então, você perde os movimentos de braço. E você tem um prejuízo da musculatura que atua sobre o cotovelo. Então, dobrar o cotovelo pode ser uma tarefa mais difícil também. Isso vai ter uma série de afetações sobre movimentos que a gente utiliza no dia a dia. Entendi. Você estava falando aí de movimentos. Então, você falou do ombro, do braço, do punho. Então, quais são os movimentos que são mais impactados com a lesão do plexo brachial em si? Que você acabou de falar. Mas quais são os que mais sofrem impacto? A gente tem, em geral, esses movimentos de ombro, né? Eles são bastante prejudicados. Então, o que os pacientes relatam ter mais dificuldade são realizar movimentos em que ele precisa levantar bastante o braço. Então, quando a gente pensa em levantar bastante o braço, a gente tem atividades do nosso dia a dia, como, por exemplo, pentear o cabelo, né? Você tem que levar a mão acima da cabeça, né? Você botar a mão atrás do pescoço, por exemplo. Isso também requer levantar muito o braço. Então, esse tipo de movimento é bastante prejudicado. Outras tarefas que podem ser bastante difíceis também são tarefas como vestir, colocar uma roupa, talvez escovar o dente com o braço. Se o lesionado possa ser um pouco mais difícil, você pegar um objeto que está muito no alto, você tem que levantar bastante o braço. Então, isso fica mais difícil também. Então, essas tarefas, em geral, do dia a dia são mais difíceis. E algumas tarefas que são feitas bimanualmente, né? Em que você utiliza as duas mãos para poder realizar a tarefa. Então, por exemplo, varrer, abrir um frasco, né? Que você precisa das duas mãos ali para realizar a tarefa. Algumas delas podem ser mais difíceis se demandarem muito controle do membro superior. Outras podem ser mais simples, mas no geral pode ser um pouco mais difícil. E o que a gente tem para ajudar a recuperar esses movimentos, hoje em dia, é cirurgia, né? Você tem muitas cirurgias que ajudam a restaurar esses movimentos. Principalmente esse movimento de dobrar o braço, ele é muito importante, né? Então, a gente tem muita cirurgia e fisioterapia para recuperar esse movimento. E a gente tem um trabalho sério para a restauração do ombro também. Que é um pouco mais difícil. O ombro é uma articulação muito complexa. São muitos músculos atravessando essa articulação. Então, restaurar o ombro é uma missão mais difícil. Mas existe um esforço muito grande com cirurgia, fisioterapia, terapia ocupacional, para que a gente possa restaurar esses movimentos. E o grande trabalho é a gente estar sempre quantificando esses movimentos para poder conseguir medir essa progressão, né? Com fisioterapia e cirurgia. Entendi. Então, pelo que eu entendi, a lesão do plexo brachial, ela pode completamente estar diretamente ligada a problematizar, a afetar ações do nosso cotidiano, né? Como você falou de pentear o cabelo, até abrir um pote, né? Sim, escovar um dente, pode ser mais de qualquer coisa, né? Para que você precise levar o membro, ou levantar muito o braço, pode ser mais difícil de eu fazer. Luíde, e como é que você avalia? Como é que se é avaliado essa dificuldade na motricidade, na movimentação ao longo do dia a dia? Em geral, a gente tem, assim, primeiro a gente tem uma... Existem algumas ferramentas que são utilizadas na clínica, né? Então, quando o paciente vai para um médico ou para um consultório de fisioterapia, para um centro de reabilitação e tratamento, a gente tem algumas ferramentas mais simples, que é o teste de força muscular manual, que ele tem uma pontuação especificada, né? Que normalmente a gente tem órgãos de saúde que estabelecem quais são os graus de força muscular. E a gente tem alguns aparelhos mais simples que ajudam a medir a angulação das articulações. Para o meio científico, né? Para a gente poder avaliar com mais certeza, né? O quanto de prejuízo uma pessoa teve em relação a um movimento, ou o quanto ela está melhorando, né? Para a gente poder falar disso para um grupo grande de pessoas, a gente precisa de ferramentas mais avançadas. Então, a gente usa ferramentas que a gente chama de cinimetria, né? Análise cinemática. Análise cinemática, basicamente, é filmar o movimento. Assim, resumidamente, a gente está botando uma câmera na frente do paciente, filmando ele, fazendo o movimento. Só que para a gente ter uma riqueza de detalhes e conseguir, assim, reconstruir, por exemplo, dentro de um computador, exatamente como a articulação está se movendo, a gente precisa de ferramentas mais avançadas do que só uma câmera. Então, normalmente, a gente usa um equipamento que é muito utilizado em filmes 3D, né? Algumas pessoas já viram como são produzidos esses filmes. Você coloca marcadores brilhantes no corpo da pessoa, a gente bota no membro superior da pessoa, pede para ela fazer o movimento e filma com essas câmeras especiais. São as mesmas câmeras que são utilizadas nos filmes de Hollywood, a gente utiliza no laboratório. E a gente filma o movimento das pessoas enquanto elas estão com esses marcadores no corpo. E a gente consegue ver ali com um grau de precisão muito grande o quanto, por exemplo, o braço abriu enquanto ela estava tentando pentear o cabelo ou levar um copo à boca, o quanto que o braço dela dobrou, o quanto que a mão abriu, fechou. Tudo isso a gente consegue ver com uma riqueza de detalhes muito grande, o que ajuda para a gente a dar mais certeza do quanto esses tratamentos estão evoluindo. Existem outras formas também. Existem eletromiografia para a gente ver a atividade muscular, ver qual o grau de força que os músculos estão sendo capazes de fazer. A gente tem estabilometria, que é uma plataforma de força. A gente bota a pessoa em cima de uma placa como se fosse uma balança gigante. A pessoa sobe em cima dessa balança bem grandona e a gente consegue ver ali como é que está o equilíbrio dela, o controle da postura. Então, a gente tem bastante ferramenta que permite a gente descobrir muitas coisas sobre a qualidade do movimento dessas pessoas que sofrem a lesão do plexo brachial.